Tudo bom, pessoal? Hoje aconteceu um fato super curioso porque eu fui fazer um levantamento de uma carteira que eu tinha começado o ano passado. Comecei a analisar números, comecei a analisar valores, comecei a analisar uma série de estruturas que tinham acontecido e realmente me chamou muito a atenção porque foi uma coisa muito boba que eu fiz no ano passado e trouxe para mim o melhor resultado financeiro que eu tive em todos os outros negócios de investimentos que eu tive. Eu vou falar com vocês sobre isso logo depois da vinheta e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Vamos lá? Bom, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um amigo meu me perguntando o que eu achava dessa... Eu vou postar aqui para vocês, para vocês olharem. Alguém criou isso daqui. A progressão do dólar nos próximos 12 meses. Baseado no achismo dele. Como se o dólar fosse uma coisa tão previsível e tão sólida com um crescimento tão programado e equilibrado, escalonado como ele colocou aqui. Eu digo para vocês, isso aqui é fake news, tá? Isso aqui não existe. Até porque todos os índices que apontam, se você for olhar aqui, algumas coisas que realmente começam a impactar no dólar e pesam mesmo nessa condição do dólar durante esses períodos, por exemplo, períodos que são comuns as empresas fazerem remessas de capital, de dividendo para os Estados Unidos ou para outros países, onde as empresas estrangeiras que estão no Brasil, elas começam a fazer remessa de capital, divisão de lucros, pagamento de funcionários. São em alguns determinados meses. E você vê que nessa tabela não tem a variação, ela não tem qualquer critério tomando como referências pagamentos de dívida externa, rolamento de dívida, pagamento de juros, pagamento de dividendos, remessas de capitais. Em alguns meses que é muito comum isso acontecer. Então, ela não está levando isso em conta. Uma visão assim, bem simples, bem superficial, bem leiga, ela consegue já dizer que isso aqui não existe, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês algumas situações que muitas pessoas estão fervendo no mercado, explorando a questão do coronavírus, dizendo que isso daí vai explodir o dólar. Vai ter um impacto no dólar? Sim, se isso virar uma pandemia. Mas ela, de certa forma, ela está muito regionalizada. Houve aí até um boato do secretário de segurança, se eu não me engano, americano, foi alguém do governo americano, que falou que foram presos dois professores de Harvard, um professor da Califórnia, que se envolveu com os chineses, porque o coronavírus, na verdade, tinha sido desenvolvido dentro dessas universidades, e que não era para ter vazado nunca para a China. Isso acabou sendo vendido para a China no mercado negro. Essas são teorias de conspiração, que a gente não sabe até onde realmente são reais ou não. Mas é óbvio que, do que era para ser, ela está, de certa forma, até razoavelmente controlada. Existem, obviamente, estão fechando realmente uma série de fronteiras, com razão e por cautela, e realmente deve acontecer. Mas ela está, de certa forma, regionalizada. Então, não acho que isso vai ter um impacto tão gigantesco e monstruoso na economia a ponto do dólar disparar de 4 para 8. Isso, como algumas pessoas estão falando, vai chegar em 7. Não vai. Não vejo isso acontecendo. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo no ano passado, onde eu tive uma reunião com um cliente dois dias antes, e ele me perguntou, poxa, Daniel, o dólar está 3,65. Eu lembro direitinho da data. O dólar está 3,65. Será que não está muito alto? Será que ele não vai voltar? Será que eu não vou, não devo mandar isso para fora? E será que ele vai aumentar? Vocês lembram de um vídeo que eu fiz no ano passado, dizendo que o dólar deveria passar de 4,40? Quem não leu, volta lá no canal, que com certeza absoluta vocês vão ver esses vídeos. E eu disse isso para ele. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu tenho 100 mil reais aqui em uma poupança minha no Brasil. Na época, isso estamos falando em fevereiro do ano passado. Eu tinha 100 mil reais em uma poupança. Eu falei, eu vou mandar isso aqui hoje lá para os Estados Unidos e vou converter e vou mandar isso em dólar. E vou fazer um investimento simples lá. Deixar na poupança aqui, deixar na poupança lá, não importa. Eu mandei esse dinheiro para os Estados Unidos, se eu não me engano é 27 mil e poucos dólares, mas não importa isso, vamos ficar com 100 mil reais cotando o dólar a 3,65, certo? Peguei esse investimento e fiz um investimento em alguns fundos que eu tenho, fundos simples, tá? Eu não, 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 não imaginem que foi ah, vamos ganhar muito. Não, fundos simples. Me deu 8,2 de rentabilidade em 12 meses. Isso foi o que eu recebi. Então, na verdade, eu mandei 100 mil reais. Vamos fazer conta em real para ficar fácil. Eu mandei 100 mil reais e converti isso em alguns fundos. Coloquei em três fundos simples que me deram uma rentabilidade média de 8,2. Vamos falar 8. Então, na verdade, depois de um ano, eu não tinha 100 mil. Eu tinha 108 mil reais pela rentabilidade. Estão acompanhando o raciocínio? Porque, na verdade, quando eu comprei esses dólares e mandei para fazer esses fundos simples, tá? Que eu mesmo criei, eu mesmo coloquei. E eu tenho isso em alguns, eu devo ter uns 10, 15 clientes que geralmente a gente coloca junto no mesmo fundo. Amigos meus, que a gente coloca sempre no mesmo fundo, tá? Então, 100 mil virou 108, certo? Errado. Porque quando eu mandei o dinheiro, eu paguei 3,65 do dólar. Hoje, o dólar está 4,78. Façam as contas. Deu uma variação de mais de 30%, tá? Quase 40% de rentabilidade em 12 meses. Percebem? Quando você pergunta, poxa, será que eu devo dolarizar meu patrimônio? Será que eu devo dolarizar meu capital? Será que eu devo mandar o dinheiro para outros países onde a economia é um pouco mais sólida, um pouco mais robusta, um pouco mais eficiente? Será que eu devo fazer isso? Poxa, mas será que eu vou ganhar só 8% ao ano? Será que eu vou ganhar só 6% ao ano? Não. Você vai ganhar os 6, os 8, os 10, não sei quanto, mais a variação cambial. Eu acredito que essa variação cambial, ela ainda está favorável. O dólar ainda deve subir um pouco, depois ele deve chegar num ponto de equilíbrio, que eu já chutei aí para vocês num outro vídeo meu. Eu fiz até uma matemática. Quem não viu, procura esse vídeo, onde eu mostro para vocês a linha de raciocínio, onde eu acho que para o final do ano, o nível de equilíbrio, a linha de equilíbrio do dólar, vai ficar em torno de 4,17, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas ela deve ficar aí entre 4,15, e 4,19, mais ou menos isso aí, eu acho que é o equilíbrio. Quer dizer que ele vai chegar nesse equilíbrio? Não necessariamente se alguma coisa estranha acontecer. Mas se a lição de casa for feita, os ajustes que hoje estão sendo feitos no mercado, independentemente de reforma tributária, independentemente de forma fiscal, de previdenciária, se os ajustes de mercado realmente acontecerem, e eles estão quase acontecendo aí simultaneamente, eu acho que o dólar deve se estabilizar. Bem devagarzinho ele deve chegar aí na casa dos 4,17, que é um nível razoável para o Brasil, para a economia do Brasil continuar bacana, para a gente não ter grandes sustos e ainda continuarmos tendo produtos competitivos e atrativos para o mercado externo, que é importante para a gente captar dólar. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Está respondida a pergunta de muitas pessoas. Devo ou não devo mandar dinheiro investir legalmente, pelo amor de Deus? Façam isso correto. Declarem o imposto de renda, porque senão na hora de vocês trazerem o dinheiro de volta, vocês vão ter um problema gigantesco. Não façam a besteira de mandar para um doleiro para colocar num banco qualquer, numa conta mais ou menos, e ver o que acontece. Não, faz direitinho. Com certeza absoluta, vocês vão ter aí uma rentabilidade muito maior do que vocês imaginam, porque às vezes as pessoas se apegam só à rentabilidade nominal. do fundo, tá? Então, pô, vai render 8%. Não é 8%, é 8%, mais a variação. Façam as contas. Transformei 100 mil reais numa cotação de 3,65 para 100 mil reais numa cotação de, perdão, de 27 mil e poucos dólares. Então, uma cotação de regresso de 4,78, que foi o que fechou hoje. Vocês imaginam aí qual foi essa margem realmente, mais os 8%. sugestão para vocês pensarem. Não precisa ser valor alto. De repente, vocês conseguem fazer, aos pouquinhos, um pezinho de meia, uma poupança, de repente, uma previdência, pensando no mercado externo, continuando trabalhando no Brasil, ganhando dinheiro aqui mesmo. Não quer dizer que você precise mudar para fora para poder fazer um investimento fora no seu nome, seguro da sua forma. Tá bom? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Com certeza absoluta, a gente está trazendo muita novidade, nós vamos debater sobre diversos assuntos, principalmente assuntos de mercado, que eu gosto muito de falar, de estudar e escrever sobre ele. Quem não segue nosso Instagram, Toledo e Associados, se inscreva lá. Com certeza vocês vão ter uma série de novidades que a gente está publicando quase que diariamente. Agradeço demais a vocês. Deixe seu comentário aqui, o que você acha do dólar. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.